...se solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a aprovar as ênfases para as reuniões do Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1997, de 2020, no segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que altera a Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre afetosa, brucelose e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposta em análise altera a Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, para incluir a possibilidade de advertência ao produtor que não apresentar comprovação de vacinação contra a febre afetosa, brucelose e raiva dos herbívoros no prazo definido em lei. Aprovado no primeiro turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno nos termos do artigo 102, 9º, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. O projeto de lei e análise pretende incluir uma nova hipótese de conversão de penalidade, de multa em advertência, além da prevista no parágrafo 6º do artigo 7º da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre afetosa, brucelose e a raiva dos herbívoros e das outras providências. Alterada recentemente pela Lei nº 23.639, de 2020, a Lei nº 10.021, de 1989, passou a permitir a conversão da multa já citada para os criadores não reincidentes que não efetuaram a imunização contra a febre afetosa dentro do prazo estabelecido em regulamento. Para tal concessão, foram levadas em consideração as dificuldades operacionais do criador em tempo normal, em especial durante a pandemia de COVID-19. No entanto, a medida não estendeu o mesmo benefício ao criador que, após vacinar seu rebanho regularmente, perdeu o prazo de comunicação da imunização ao Instituto Mineiro de Agropecuária, que é de 10 dias após a data determinada para o fim da vacinação. Em segunda situação, está estabelecida, no inciso 8º, do artigo 5º da lei. Logo, é esse o objeto do presente projeto de lei, estender ao criador identificado no referido inciso 8º a possibilidade de requerer a conversão de eventual multa em advertência e ser atendido caso não seja reincidente na infração, conforme regras definidas na mesma lei. Já discutida e confirmada por esta comissão, a validade da proposta e não havendo fatos supervenientes que possam alterar nossa análise já exarada, mantemos nosso posicionamento de que a matéria deve prosperar na forma como já foi aprovada em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1997 de 2020, em segundo turno, na forma original. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 872 e 913, de 2023. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Informo que os membros da comissão enviaram sugestões de ênfase para o Assembleia Fiscaliza, prestação de contas do governo do segundo semestre de 2023. As ênfases serão encaminhadas ao Executivo para serem tratadas em reuniões de prestação de contas que ocorrerão no mês de novembro. Suspendo a reunião para entendimentos. Minas e ações de mitigação dos impactos da importação de leite de países do Mercosul. Infraestrutura para o desenvolvimento do agronegócio mineiro. Há exemplo de malha viária estadual. Apoio à melhoria de estradas vicinais e acesso à energia de qualidade ou geração distribuída. Terceiro tema, regularidade sanitária e desburocratização de procedimentos para atendimento da agroindústria. Grande, pequeno, forte e artesanal. E fortalecimento dos consórcios agropecuários e serviços de inspeção municipal. Sobre a mesa, requerimento em votação. Vamos primeiro aprovar o requerimento, esse requerimento da indicação dos temas, que eu acabei de ler. As deputadas e os deputados que subscrevem, requeram, vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja informado ao Secretário de Estado da CEAPA os temas deliberados por essa comissão a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de 6 a 31 de 10 de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo e permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento da comissão. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 4 da deliberação da mesa de 2019, seja informada a Secretaria de Estado da SEMAD o tema deliberado para esta comissão, para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1 de 6 a 31 de 10 de 2023. O tema é a atuação junto à SEMAD e ao CISEMA quanto à qualidade da abordagem da fiscalização ambiental, bem como no sentido de oferecer uma abordagem orientadora nas ações de fiscalização ambiental das atividades agro-silvo-pastoriz, de forma a não gerar atuações de difícil processamento administrativo ou mesmo judicial, antes de dar a oportunidade do produtor comprovar a regularidade dos fatos. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel, deputado que ele se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater acerca da contaminação de mananciais em função do uso indiscriminado de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento... Pela ordem, senhor presidente, esse requerimento é para agro, para o meio ambiente, porque é um tema também... Se eu discutir, contaminação de manancial, para mim isso é uma temática mais relacionada à comissão de meio ambiente do que de agropecuária e agroindústria, não sei. Fica só, eu fiquei na dúvida se esse tema não seria mais afeito à comissão de meio ambiente. Eu suspendo aqui um minuto a reunião. Primeiro, iremos votar em separado o requerimento, posteriormente, a emenda. A emenda. Vamos ler a emenda. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento intenso, seja realizada a audiência pública para debater acerca da contaminação de mananciais em função do uso indiscriminado de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais. A emenda é... Que seja incluído a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável após a expressão audiência pública. Então, essa é a emenda. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A emenda. Cumprida... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado coronel Henrique. Na sequência, já passo ao deputado doutor Maurício. Vamos, inicialmente, agradecer, deputado Raul Belen, a relatoria do projeto de lei de minha autoria aprovado, aos demais deputados, a aprovação. Mas eu quero utilizar esse tempo aqui, apresado deputado Raul Belen, doutor Maurício, aproveitando até a presença do doutor Maurício, um médico humano na mesa. Nós estamos no mês de outubro, outubro rosa, e, para não dizer que a agropecuária tem uma relação com esse tema, nós temos nas nossas propriedades rurais, nas nossas fazendas, normalmente nós temos ali também animais domésticos de pequeno porte. Temos ali gatos, cães, muitos cães de pastoreio, inclusive, que ajudam na lida de gado. É muito comum nas nossas fazendas, é quase que unanimidade, que uma propriedade rural tem sempre ali, pelo menos, um cão e um gato. E eu, como médico veterinário, tenho uma preocupação muito grande com essa temática, cada vez mais está sendo estudada a questão dos tumores, doutor Maurício, dos tumores de mama em gatas e cadelas. Então, nós temos uma preocupação muito grande em fazer esse tipo de prevenção, e nós sabemos, a ciência da medicina veterinária mostra que o uso indiscriminado de anticoncepcionais hormonais utilizados sem um correto receituário e a prescrição médica veterinária expõe esses animais ao risco de diversas patologias, além do tumor de mama também, nós temos infecções uterinas muito comuns em cadelas, como a piometra. Então, eu tomei essa iniciativa, até simbólica, nesse mês do outubro rosa, de prevenção do câncer de mama, de entrar com um projeto de lei, projeto de lei 1605, de 2023, proibindo o uso de anticoncepcionais hormonais em gatas e cadelas sem a prescrição de um médico veterinário no Estado de Minas Gerais. Essa atitude certamente irá cooperar para a prevenção dessas patologias e também fazer um incentivo para que a melhor forma de prevenir o cio, de prevenir ninhadas indesejáveis, seja a cirurgia, a cirurgia de ovário-esterectomia, popularmente conhecida como castração. É um procedimento cirúrgico realizado por médico veterinário, animal sob anestesia geral, tão comum hoje nos mutirões de castração, mas também realizados nas clínicas e nos hospitais veterinários, espalhados por todo o Estado de Minas Gerais, devidamente habilitados, ou profissionais habilitados por isso. Então, fica aqui o registro, nesse mês do outubro rosa, aprovei esse, encaminhei, dei entrada nesse projeto de lei, aguardando a celeridade na Comissão de Constituição e Justiça, para aprovação do projeto de lei 1605, de 2023, que proíbe o uso de anticoncepcionais hormonais em gatas e cadelas sem a correta prescrição de médico veterinário. Acredito que nós estaremos contribuindo também, senhor presidente, para a saúde dos animais domésticos de pequeno porte, cães e gatos, nas nossas propriedades rurais, nos nossos 853 municípios do Estado de Minas Gerais. E, antes de encerrar e passar a palavra para a vossa excelência, que, posteriormente, doutor Maurício, fazer também um convite para, no próximo dia 31 de outubro, terça-feira, em Brasília, uma grande mobilização dos nossos produtores de leite, numa tentativa de pressionar o governo federal que tome outras medidas. As medidas, até agora, adotadas, que vão agir sobre renúncia fiscal do programa Mais Leite Saudável, foram tomadas com muito atraso. A eleição na Argentina ainda não foi decidida no último domingo, teremos o segundo turno. Então, certamente, esse desgoverno irá empurrar com a barriga, mais um tempo, decisões importantes com relação ao nosso produtor de leite. E, ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto de lei, de minha autoria, de 2020, que obriga os laticínios que utilizarem leite importado a informarem isso no rótulo dos produtos lácteos. Isso vai ser uma maneira do consumidor saber que está consumindo leite importado. É uma maneira de incentivarmos que o nosso mercado interno valorize o nosso produto nacional. Além disso, existe uma corrente hoje de forçar e melhorar a barreira sanitária desse leite importado, doutor Maurício. Nós não temos plena convicção quando nós fazemos somente uma inspeção ali, bacteriana, fisico-química, sobre esse produto que chega no porto ou que chega num terminal de cargas de produto. Quando nós fazemos somente uma inspeção do produto acabado, essa inspeção laboratorial é feita sobre uma amostra do produto. E nós não temos acesso à qualidade da fonte de produção. Nós não sabemos em que condição esse leite é produzido lá no país de origem. Então, fica sempre sobre suspeição, apesar de todos os esforços do Ministério da Agricultura e seus fiscais agropecuários. Nós sabemos que o leite importado que chega sempre não terá a qualidade sanitária que o nosso produto produzido em território brasileiro tem. Então, todas as medidas possíveis para conseguirmos coibir, barrar essa importação desenfreada de lácteos que tem prejudicado tanto, especialmente nosso pequeno produtor, continuaremos trabalhando incessantemente para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Passo a palavra ao deputado doutor Maurício. Quero saudar aqui o presidente da comissão, o deputado Raul Belém, o deputado Coronel Henrique. E gostaria de abordar um assunto aqui, o coronel falou da castração de cães. Nós fizemos isso muito na nossa cidade, quando eu era prefeito, e foi orientado pelos veterinários, que a gente sempre pede a receita e pede a orientação dos médicos veterinários. Nós queríamos eliminar as gestações indesejadas. São cães, cachorras, que às vezes têm 10, 12 filhotes. Então, aquilo tinha muito cão de rua na minha cidade. Então, eu fui orientado para fazer a castração dos cães fêmeas. Não adianta nada você castrar os machos, se você castra 100 machos, se deixa um ou dois, eles vão, logicamente, procriarem e vão fazer a reprodução com as cães fêmeas. Então, o certo é a castração de cães fêmeas e mais ainda. Nós ficamos sabendo que exatamente um décimo, o número de cães fêmeas equivale sempre a um décimo da população da cidade. Se a cidade tem 30 mil pessoas, normalmente são 3 mil cães fêmeas. Isso é uma pesquisa, uma média em todo o Brasil, em todas as cidades. Então, nós tivemos a oportunidade, logicamente, com anestesia geral, castrar cerca de 3 mil cães fêmeas, cachorras. E, com isso, nós eliminamos as gestações indesejadas e os cães de rua. Eu queria também abordar um outro assunto. O Coronel falou que tudo tem que ter a orientação do veterinário lá no agro. Eu acho que está certo, tem que ser assim, senão vira bagunça. Só eu burlei um pouquinho a lei que quando uma vaca tem um abscesso, um tumor superficial, que pode ser feito com anestesia local, um cisto sebáceo eu mesmo fazia, viu, Coronel? E dava muito certo, graças a Deus. Evitei de gastar com veterinário. Mas, agora, para concluir, voltar a convidá-los para o encontro dos produtores de leite em Brasília. A FPPL, a Frente Parlamentar dos Produtores de Leite em Brasília, que são 250 deputados federais, estão defendendo o setor leiteiro no Brasil. Nós falamos várias vezes aqui, deixamos claro aqui sobre o desmanche da cadeia leiteira no Brasil. Muitos abandonando, caindo a produção, exatamente pela importação excessiva de leite da Argentina e do Uruguai. Nós falamos que era mais de 333%, aumentou a importação nos últimos cinco meses, 333%. E vem um leite em pó, chega aquilo a reidratar, despeça para qualidade. Nós falamos isso várias vezes. Agora, a nossa fala repercutiu. recebemos o convite da FPPL em Brasília, convidando para esse evento, dia 31 de outubro, às 15 horas, no Salão Negro da Câmara Federal. Eu estou transmitindo o convite aqui. Acho que é importante que todos os produtores, o máximo de produtores, se reúnam para mostrar ao governo a força da cadeia leiteira no Brasil. Porque, como disse o coronel, lá na Argentina estão ocorrendo as eleições, agora vamos para o segundo turno. Eu acho que o governo, incentivando a importação da Argentina, inclusive investindo no produtor de leite da Argentina, acho que muito para que a esquerda continue no poder. O medo do candidato de direita, que está na frente das pesquisas, assumir o poder na Argentina, está fazendo com que o nosso governo invista na cadeia leiteira da Argentina e não no Brasil. Então, acho fundamental esse encontro lá em Brasília. É o segundo encontro nacional dos produtores de leite do Brasil. Então, eu transmito esse convite e faço questão que nós possamos colocar o máximo de produtores para que os nossos deputados, junto conosco, defendam a bacia leiteira e defendam o nosso Brasil. Porque o desemprego que está vindo aí é a diminuição da renda, do emprego. São quatro, nós já dissemos aqui, quatro milhões de pessoas trabalhando na cadeia leiteira. Então, o desemprego vai ser enorme e isso vai prejudicar muito a nossa economia. Então, é isso aí, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer aqui a presença do nosso grande vereador lá de Borda da Mata, o Tiago. O Tiago é um vereador importante lá em Borda, muito inteligente. Muito obrigado pela sua presença, Tiago. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Quero, mais uma vez, parabenizar a vossa excelência, juntamente com o deputado coronel Henrique, pela defesa assídua em prol do nosso produtor leiteiro. E teremos essa movimentação, esse movimento em Brasília, no dia 31, agora próximo, na terça-feira, que vem no Salão Negro. Reforçamos aí esse convite para que todos possamos estar unidos em prol dos produtores de leite do Brasil, que precisam realmente de um caminho decidido pelo governo federal para que as coisas possam voltar minimamente à normalidade e que essas pessoas possam trabalhar e fazer aquilo que elas são vocacionadas, que é produzir leite para todo o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui, cumprindo a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Perfeito. Obrigado. Obrigado.